E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos utilizar a nossa conta principal pra participar desse evento Xing Ling aí, que nós não fomos ainda, tá galera? Nós vamos com tudo nesse evento do Xing Ling aí, é a primeira vez aí, a gente não pode deixar os recursos pra trás novos lá né galera, vamos ver aqui o... não, não vou clicar ali não galera, beleza, aqui eu tenho que aceitar as missões aqui ó, tá faltando algumas coisas pra gente completar aí né galera, completamos uma só tá galera, mas nós vamos completar o restante aí, beleza galera? Então, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês tá galera, é... e que vocês se inscrevam no canal, beleza? Então vamos lá, vamos com tudo aí pro vídeo e vamos invadir lá pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de bom lá né galera, porque eu não quero ir nesse evento, eu quero ir nesse evento aqui galera, quero ir nesse evento aqui, vamos meter um correio aqui rapidão aqui, vamos que vamos tá? 2 dias e 23 horas tá galera, 2 dias e 23 horas, beleza, aí sim, todo mundo viu que eu já completei né galera, a segunda missão no... na minha conta 2, e nessa aqui a gente tá indo pra primeira hein galera, o zumbi tá ali galera, será que ele não viu a gente passar de motoca malandro? Será? Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó galera, vamos comer uma paradinha aqui ó, beleza, show, já vamos ficar aqui bonito na fita tá galera, bonito na fita, que fome é essa? Beleza, esse baú aqui dá pra abrir? Não dá pra abrir né, só depois que a gente ganha ela né galera, só depois que a gente ganha ela, beleza, tá faltando a gente completar aqui, matar todos os zumbis e dar cenoura pro cavalo, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos dar cenoura pro cavalo tá galera, vamos dar cenoura lá pro cavalo lá, vamos ver, isso aí ó garoto, tem outro baú aqui, beleza, show de bola, vamos dar cenourinha pro cavalo aí, cadê filhote? Isso aí ó, vamos colocar aqui ó, 5 cenouras aqui, beleza, completamos a missão ali, vamos ver se dá pra gente reabaixadinha aqui galera, pegar ele, não dá, tá, não dá, já era, já estraçalhamos o cucurucu dele, tá galera? Olha o outro, ha 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 ha, moleque, tubarão é mal demais cara, tubarão é mal demais, não é possível derrubar tá galera, não é possível derrubar, vamos passar pela pontezinha aqui, porque a gente é carne de pescoço mesmo, e vamos lá, vamos chamar um de cada vez aqui ó, vamos chamar um de cada vez aqui ó, ó toma, toma parceiro, vem com o paninho, vem com o paninho pro papai, vem Ó, já era, arrancamos as pernas dele ali, boladão, pô esse zumbi aqui é muito fácil galera, muito fácil mesmo, beleza, vem pra cá que eu quero ver voar a cabeça, eu quero ver voar a cabeça galera, rapaz, olha o que a gente fez ali, caraca moleque É uma carnificina ferrada galera, repara não, cachorro latindo no fundo, tá galera? Pega o item dele aí, beleza, show de bola, vamos lá, boa, rebenta tudo aí galera, rebenta tudo que... Aqui é o que? Ah, olha lá, cara, onde a cabeça do puto foi parar galera, boa, acabou nossa arma aqui cara, acabou nossa arma aqui, beleza, mas já matamos todo mundo, matamos todos eles, beleza, ó, tem 20 prontos aqui já pra gente galera, tem 20 prontos aqui, vamos deixar fazendo ali, a estratégia é essa aqui ó galera, ó, vai deixando fazendo, tá, se você tiver madeira aí, já pega e faz galera, vamos ver se eu tenho madeira aqui no inventário aqui galera, Vamos ver se eu tenho madeira aqui, opa, tenho 10 madeiras, tem mais aqui, tem tábua né galera, eu podia ter pego aquelas tábuas ali, mas vamos deixar 10 madeiras, tá bom, 10 madeirinha tá bom, que a gente já vai fazendo um arrozinho aqui pra próxima missão né galera, é 30, é estranho cara, muito estranho, beleza, depois eu vou fazer uns testes aí pra ver se essa parada é a verdade, beleza, nós completamos as missões aqui, deixa eu ver se completamos as missões, Nós completamos as missões, vamos concluir aqui, ela vai mandar pegar o baú lá, vamos lá pegar o nosso baú, beleza, caraca o cachorro tá latindo, ninguém vai lá ver cara, impressionante isso, é, eu tá gravando, acontece essas paradas, tá maneiro, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, show, pegamos essa paradinha aqui ó galera, ah, caramelado, beleza, a gente tem que trocar aqui galera, a gente tem que pegar a nossa AK-47 aqui, que a gente vai duelar com ela, tá galera, eu não quero dar mole pra ela, Então vamos lá, vamos lá que a gente, já chamamos pro porradeiro galera, já chamamos pro porradeiro, o fogo acendeu, beleza, show, não vai pegar não, vai ser de zero, ia pá, agora complicou hein, o bichinho veio rápido cara, o bichinho veio rápido, vem, vai vir atrás aqui ó, lá não vai conseguir pegar, beleza, show, ó moleque, ha 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 ha, moleque, tubarão é cruel, vai vir de, vai vir de espada nata, Não vai dar nem tempo, olha aí ó, quando ela pensa aí, tubarão já triturou, 12 a 0 galera, 12 a 0, opa, 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 não pega não, já era, já capotou, mais um ali, mais dois, 16, 16 a 0 galera, olha os corpos caídos aí galera, olha os corpos caídos, ah, eles vão sumindo ó galera, eles vão sumindo ó, quer ver, já vai sumir hein, Ah, esse é os primeiros, os que vem lutar com a gente aqui não some não galera, os que vem lutar com a gente aqui não some não, é impressionante isso, vamos ver aqui ó, precisa voltar amanhã, vamos ver o baúzão aqui aberto pra gente, opa, veio bastante coisa aqui hein galera, olha isso, veio duas armas aqui, veio essa parada aqui ó, veio isso aqui ó, ah moleque, show, show de bola, que lindo hein, esse papel aqui dá pra gente deixar aqui? Nem sei galera, nem sei se dá pra deixar esse papel aqui, então vamos ver aí o que a gente vai fazer aqui, pera aí, pera aí, algumas coisas eu vou deixar aqui galera, eu acho que eu vou deixar as paradas aqui, porque dá pra voltar né galera, o que que eu faço? Eu deixo as paradas aqui, e vou dar uma farmada em madeira né, vou só pegar uma glockzinha, porque vai acabar as nossas paradas aqui, vou trocar nossa armadura, não, a armadura é a mesma, vamos ver o peitoral, o peitoral é esse daqui que eu tô usando, é piorzinho, o chapéu, O chapéu, vou usar esse aqui mesmo tá galera, o chapéu vou usar esse aqui mesmo, joga essas paradas pra lá, daqui a pouco eu volto aqui e pego tudo né galera, daqui a pouco eu volto aqui e pego tudo aqui, pegamos 5 paradinhas dessa daqui ó, bolo da sorte, prato perfeito, para ocasiões especiais, ah dá pra comer né galera, dá pra comer, vamos deixar essa cenoura aqui, não sei se essa cenoura aqui a gente, deixando aqui faz alguma diferença né cara, deixa eu ver aqui, não, eu vou deixar o, vou deixar a carne seca aqui, Eu pego a cenoura e deixo o kit médico aqui, isso aí ó, show, que aí a gente não precisa ficar gastando essas paradas aqui, e nós vamos farmar na floresta nível 1, ah tem umas paradinhas aqui, dá pra botar aqui né galera, dá pra botar aqui, pelo menos essa parada aqui ó, essas paradas novas aqui ó, e a gente coloca ali ó, vamos colocar a pistola aqui, vamos colocar essa paradinha aqui ó né galera, vamos deixar, A K47 já tá baleada né galera, eu acho que eu vou botar aqui, isso aqui que eu vou fazer, isso mesmo, vou deixar essas paradas aí ó, vamos lá, vamos na nossa moto lá, a moto já tá carregada lá, que eu só quero madeira tá galera, eu só quero madeira, vou farmar só pra arrumar madeira, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos com tudo aqui ó, vamos meter um dirigir aqui, vamos sair desse mapa aqui, amanhã a gente volta pra segunda parte da missão, beleza? E vamos que vamos tá galera, primeiro agora eu vou na, na floresta, vou na floresta nível 2, por que galera, eu vou na floresta nível 2? Porque eu tô na conta full né cara, tô com a conta full, aquela minha conta fraca, eu vou na floresta 1 né, aqui minha conta full tem recurso que não acaba mais cara, entendeu? Pedi vários recursos aqui, Fih, por ser YouTube, divulgar o jogo deles, eles me mandaram muita coisa já pra mim cara, mandaram ouro, mandaram arma, kit, essas paradas né, Isso ajuda demais, beleza? Então vamos lá, vamos botar aqui a setinha pra cá, vai vir o verdinho né galera, se vier o verdinho aqui a gente já sapeca logo né, vamos pegar a fruta aqui ó, fruta a gente pega e depois a gente come tudo né, e a madeira né galera, a nossa intenção é o que? É a madeira, ele já tá vindo ó, 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 ó como ele já tá vindo ó, 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 toma e toma, não cospe, não vai cuspir e vai dar cambalhota malandro, não vai cuspir e vai dar cambalhota, beleza? Vamos pegar logo esse candanga aqui por trás aqui ó, vamos arrancar a cara dele fora, show, arrancamos o corpo dele fora né, aí ó galera, vocês que querem a senha aí e não tem aí ó, 81537, beleza? Isso é pra vocês ficarem espertos aí que o Tubarão Tome manda a senha pra vocês, valeu? Vamos lá, vamos explodir esse cachorro, boa aí, vem ali ó, vem outro ali verdinho, vem outro verdinho, ah, agora já era, toma, toma, ah, moleque! Que maldade Tubarão, Tubarão é carne de pescoço, mano, toma, afunda ele, beleza, show, pega essas paradas aí, ah, tem um caixote aqui cara, vamos abrir esse caixote aqui e vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, tá galera? Beleza, beleza, pega tudo aí ó, depois a gente joga no outro caixote lá de boa, então com o 100 de vida aqui ele não consegue pegar a gente né cara, ele não consegue pegar a gente, vamos lá, vamos lá garoto, vamos lá, rapaz, eu vim pra caraca aqui galera, olha isso! A gente tem que pegar o lá de cima primeiro né, depois a gente vem descendo tá galera, pega esse daqui 40 né, pelo menos, caraca malandro, eu amo racha cuca cara, eu amo racha cuca cara, na moral, toma, ah, explodiu a cabeça dele, ih moleque, tem mais zumbi pra cá ó galera, tem mais zumbi pra cá, vamos pegar logo esse aqui ó, o que tiver aqui a gente pega galera, o que tiver aqui a gente pega ó, errante, boa, boa! Olha isso cara, ih, vai vim com aquela porra daquele ferrinha ali, não dá não filho, toma, capota aí parceiro, era pra dar pra gente arrancar seu cucurucu mano, era pra dar pra arrancar seu cucurucu pra você ficar esperto parceiro, não querer vir tirar onda aqui com o tubarão não rapaz, que isso? Queria matar o tubarão aqui ó, que isso? Respeita parceiro, respeita, boa! Vamos ver esse aqui ó, é de 80, esse aqui é de 80, de 80 não mata numa só não, só quando vem abaixado cara, olha aqui que nós, meu Deus do céu! O jogo é carnificina total cara, total, vamos pegar esse aqui 80 aqui de novo aqui ó, olha isso, show, ih moleque, a porrada vai comer aqui ó, show, voando cabeça! Olha esse, eu quero ver esse, já afundou ele no chão, toma, uau, uau, capotou, porra, tubarão, ah, moleque, eu gosto disso cara, ó, ó, esse aqui vai voar hein, ó, na hora que quebrou aqui galera, na hora que quebrou aqui, já vou botar minha AK aqui pra ficar violento, vamos botar as paradas aqui galera, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração! Uêêêêêêê!